E aí rapaziada, certo ou não? Beleza? Bom, se você chegou aqui no nosso vídeo, no nosso canal, pelo título do vídeo ou pela thumb Já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal A gente sempre faz vídeo automotivo, inclusive de polo E agora eu vou deixar minha opinião sincera aqui pra vocês rapaziada Um ano com o carrinho, um ano com o polo Opinião sincera do dono Se você ainda não se inscreveu no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo E é nóis, vamos pro vídeo É claro que o carro aqui não é perfeito, né? Tem seus detalhes sim Mas não é tudo aquilo como o pessoal fala não No YouTube Ultimamente a gente tem visto muitos vídeos aí, né rapaziada? De... Opinião sincera do dono Não compre esse polo Não compre polo, Virtus ou Volkswagen antes de ver esse vídeo Coisa do tipo E rapaziada, eu acredito fortemente que isso seja meramente pra ter um hype no vídeo Porque... Não é possível que a pessoa odeie tanto o carro Odeie tanto esses detalhes no carro Que ainda continua com o carro, entendeu? É complicado E eu vou falar pra vocês Por que que não é assim, eu não concordo Tô há um ano com o carro Não tive nenhum problema grave com o carro Pra quem conhece meu carro aqui Quem é mais antigo no canal Já viu os vídeos de modificação Tô basicamente um ano com o carro todo modificado Nunca me deu nenhum tipo de dor de cabeça E... Claro rapaziada Polo vem sim com alguns probleminhas Crônicos, né? Digamos assim É... De fábrica, né? Mas que a Volkswagen sempre tenta É... Rever aí Esses probleminhas Nas... Nas revisões de garantia, né? Então Às vezes vem com ruídinho Ruído no porta-mala Que a gente já sabe como resolve Tem um vídeo no canal explicando Mas na revisão de garantia Eles resolvem também É... É um barulho que não chega a incomodar Tá rapaziada? Acredito que não incomode vocês Não incomodariam Eu sou chato pra caramba Com essa questão de carro Então acredito que não ia incomodar vocês também É... Rapaziada Vem com uma questão Que a gente já fez vídeo também no canal Do... Do líquido... Do líquido De arrefecimento Do carro Faz um barulho como se fosse uma água Correndo aqui no painel Quando você liga o ar Que eles estavam chamando de Polo Cachoeira Né? Porque fazia um... Um barulho de líquido no painel E isso nada mais é Também já foi solucionado Do que... Do que ar Dentro da tubulação Então ele forçava e corria Corria, né? A água Não sei se era por dentro do painel Que passa a tubulação Mas enfim Era só uma questão de esvaziar E preencher novamente com o líquido E na revisão de garantia Se você reclamar Eles fazem também Bom Rapaziada É só alguns detalhes Que não chegam a incomodar Né? Não é um carro premium Mas também Né? Não é um carro assim Digamos Popular, né? O pessoal reclama muito Dos detalhes de acabamento E rapaziada Pra um carro É que hoje em dia Carro é tudo caro, né? Rapaziada Não tem como a gente Reclamar muito Por conta de um carro Que é, né? Não é premium Mas também não é popular É aquela categoria intermediária Média, né? Não tem como a gente Reclamar muito Rapaziada Olha isso aqui Você vai ver Uma imperfeiçãozinha Ou outra aqui Um detalhezinho Mínimo de acabamento Coisa do tipo E vai achar ruim Ah, eu acredito que Não é bem por aí, né? Não é bem por aí A gente não tá falando De uma BMW De um Audi A gente tá falando De um Polo Que é um veículo intermediário É caro? É caro Mas fazer o quê? Os carros no Brasil Estão todos caros ultimamente Vai comprar um Up Aí você paga 60 mil no Up Aí você vai ver Tem muito mais detalhe Que o Polo Mas isso ninguém fala, né? Fora que o Argo É decepção total De quem compra Outras marcas A gente não precisa nem citar, né? Ford É cheio de problema Então, rapaziada Acho que Dono de Polo Que faz esse tipo de vídeo É mais pra ter um hype Na internet mesmo Do que Do que Opinião sincera mesmo Opinião sincera minha, rapaziada Pra quem já é Antigo do canal Sabe que eu sou sincero Em todos os vídeos que eu faço Então A minha opinião sincera Rapaziada É que o Polo Vale a pena sim Não compre o Polo Antes de ver esse vídeo Porque Ele vale a pena sim Você vai encontrar Muito vídeo na internet Aí metendo o Polo O Polo Mas Eu vou defender E eu Deveria ser o último Cara A defender a Vox E o Polo em si Porque Rapaziada Pra quem sabe A Vox Deu PT No meu último carro E é por isso Que hoje em dia Eu tenho um Polo Antigamente Eu tinha um Cross Up Então Eu era a última pessoa A querer Defender o carro Eu ia fazer de tudo Pra manchar o nome da Vox Mas não Eu tô aqui pra defender E ser justo Com meus inscritos Eu não preciso de vídeo Hypado não Que graças a Deus A nossa Nossa comunidade Aqui de inscritos No meu canal Aqui é bem grande Então Não preciso disso Rapaziada Novamente Se você chegou Nesse vídeo Pelo Título do vídeo Pela Thumb E eu só tenho a dizer Pra vocês Fiquem tranquilos Porque vocês Realmente vão encontrar Muito vídeo Hypado na internet Com mais de 20 mil Visualizações Daí pra cima Falando mal do Polo Metendo o pau Nos detalhes E tal E eu só tenho A A defender Rapaziada Meu carro Provavelmente Vocês já até ouviram O barulho dele Aí ó Né Ele é todo modificado Eu vou finalizar Esse vídeo Colocando Um trechinho Do meu carro No final Pra quem ainda Não conhece Conhecer meu carro Ver Que mesmo ele Tendo modificado Um ano Já com o carro Ele nunca Deu nenhum tipo De problema Então é isso rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa seu like Vou me despedir De vocês aqui Se inscreve Compartilha Com a rapaziada Aí Com os amigos Que desanimaram Pra comprar Um Polo Devido A quantidade De vídeos Péssimos Criticando O carro Então compartilha Com a rapaziada Pra deixar Todo mundo Tranquilo E dizer que o carro É uma ótima escolha Graças a Deus Até mesmo No nosso Instagram O pessoal Vem dando Um feedback Legal Bacana Falando que Vou comprar um Polo Por culpa De você Digamos assim Por influência De você Mostrar o carro Mostrar que é legal Então É bem por aí Rapaziada A gente não está aqui Para criticar Não é porque Eu comprei o carro Que eu paguei o carro Que você Criticando os detalhes A gente tem que ser justo E sincero Porque no Brasil Injustiça já tem de monte Então é isso Deixa seu like Compartilha aí Com a rapaziada Se você é novo no canal Seja muito bem vindo Fica aí com o trechinho final Do meu carro De como que ele está Valeu rapaziada É nóis Tamo junto Bom rapaziada Para quem não sabe Eu vou falar rapidamente Ele está baixo De suspensão de rosca Aro 18 Tala 8 Remap Da torque 1 Com pops and bangs Escape Completo Com downpipe Desculpa o barulho aí Rapaziada E é isso E é isso